E olha, a automedicação é um problema constante no Brasil, né? Todo mundo vai à farmácia, acha que conhece, acha que é um médico, ou então recorre ao farmacêutico, ah, me indica alguma coisa aí, pois é. Essa autoconfiança em tomar remédio sem orientação de um médico pode causar danos graves à saúde e até levar à morte. Gravíssimo, Amanda. Só que muitos ainda não têm exatamente essa consciência. E por dia, para que tenhamos uma ideia, cerca de 20 mil pessoas morrem em nosso país exatamente por causa da automedicação. Bom, deixa eu ver. Dor de cabeça, enjoo, tontura. Bom, parece que pode ser labirintite. Deixa eu ver qual é o remédio e é só ir na farmácia. Quem nunca consultou o Dr. Google? A gente sempre consulta redes sociais, amigos. Amigos, internet, próprio farmacêutico, que é do bairro há muitos anos. O próprio farmacêutico ajuda bastante também. Mas isso está errado. E não é pouco, não. Olha que é comum. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade revelou que 72% dos brasileiros tomam remédio por conta própria. E quase metade da população vai além e faz o autodiagnóstico online. Aqui na casa da Ilma, remédio não falta. Tem tarja vermelha, tem até tarja preta. E mesmo sendo sob prescrição médica, ela toma sem a indicação de um especialista. A consulta dela é aqui, pela internet. Pesquisa internet sempre sim. Internet é meu meio de... pra tudo. E a dona Ilma faz isso mesmo depois de ter tido problemas. Eu senti um pouquinho de enjoo. Acho que eu fiquei meia... meia tonta, mas... Não sei se foi preocupação. Aí eu fui pesquisar na internet e era um outro tipo de remédio. Não era praquilo que eu estava sentindo. Pode ser por medo de médico, praticidade, preguiça de enfrentar a fila em prontos-socorros. Os motivos são vários. Mas o médico garante. Nada justifica a automedicação. E os riscos podem ser irreversíveis e até fatais. Acho que a principal classe de medicamentos que a gente tem que tomar cuidado são os antibióticos. Por quê? Primeiro, porque ele tem, obviamente, efeitos colaterais. Podem ter efeitos colaterais no fígado, no rim, em outros órgãos. E também eles têm esse risco populacional. Porque no momento que você dá antibiótico de forma inadequada ou até de forma irresponsável, você acaba gerando uma resistência bacteriana. Isto é, essas bactérias vão desenvolvendo uma resistência àquela droga. E isso vai se disseminando no meio comunitário. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Farmacêuticas, cerca de 20 mil pessoas morrem todos os dias por causa da automedicação. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é consumir remédios sem prescrição somente em casos de alívio temporário da dor, com medicamentos de menor potência, como aqueles para dores leves de cabeça e cólicas menstruais ou abdominais. Nos casos mais graves, ou quando os sintomas persistem, não dá para fugir. É hora de consultar um profissional. Para você conhecer sobre a doença, vale a pena você entrar nesses sites informativos. Para você tratar a doença, você precisa de orientação.